Estamos ao vivo a partir de agora, é dia de futebol na tela da EA Sports. Vamos que vamos! Eu sou o Guga Vilani, tô aqui pra narrar esse jogo com a ajuda da fera, grande amigo, Caio Ribeiro. E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa. Caio, espero uma grande partida, espero que a bola role em alto nível, amigo. E eu espero que as duas equipes busquem o ataque e que façam um grande espetáculo hoje em campo. Apita o árbitro, bola rolando. Vamos nessa a partir de agora. Tô curioso pra ver quem toma mais iniciativa. Pra você, o time que começa jogando hoje. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1. E aí? Vilani, na prática vai ter uns três lá na frente pra pressionar a saída de bola. Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição. Principalmente quando os laterais avançarem. Escalação confirmada. Na tela. Esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio, me conta. Eu gosto, Vilani. Sem a bola, o time fecha bem. Tem nove na marcação. Com a bola, dá pra chegar com seis na frente. Mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Boa presença no campo de defesa. Bola enfiada. É pra correr. Recupera a defesa numa boa. Conduz na moral pro ataque. A bola bate nele e sai. É agora. Consegue desarmar salvo perigo. Eles se mandam no ataque. A batida pro gol. Defende, defende bem. Vão girando, buscando uma brecha, querendo a vitória. É agora. Para a batida. Pega o goleiro. Foi uma defesa difícil e muito importante pro moral do time. Se não fosse o goleirão, eles iam ter que correr atrás do empate. Evitou o gol, Caioba. E segue em ser a bola. Tem que recuperar pra deixar o sufoco de lado. Mandou pra trás. Mandou pra trás. Mandou pra trás, vem perigo. Joga a sério, manda pra longe. Bola com outro time. Vai conduzindo a bola. Acabou. Acabou. Arbitragem encerra o primeiro tempo. Vamos nessa. 45 minutos finais. 45 minutos finais. Jogo para ele. Placar igual até aqui. Passa interceptado. Leu bem o lance. Protege, tá sob pressão. Linda bola enfiada. Bate na defesa. Bate na defesa. Faltou atenção. Perderam a bola. Boa. Chega pra cortar o passe. Vai bem. Você vai bem. Boa. 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 O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. A posse da bola muda de dono. Vai descendo com a bola. E ele perdeu a bola de novo. 35, segundo tempo. 10 minutos finais de tempo regulamentar, quero ver. Até a última gota de suor puxando um ataque para tentar vencer hoje. Segura, busca a brecha ainda. Porta fechada, carimba. Subiu a placa. Mais um minutinho de jogo. Apita o árbitro. Final do segundo tempo. Tudo igual no placar. Tchau. 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 Tchau.